Você sabia que aqui no Telegram ele tem um banco enorme de GIFs e que você não precisa estar necessariamente pegando ele da internet ou baixando aí em algum canal aqui do Telegram? Pois é, é possível você localizar GIFs no próprio chat, por exemplo, vou entrar no grupo aqui e vou apertar aqui em GIFs, o meu aparece GIF porque foi a última opção que eu selecionei aqui, só que deixa eu deixar o emoji aí, aí vai aparecer só o simbolozinho aqui, beleza? Só basta apertar aqui, aí você vem aqui em GIF e aí você aparece essas opções aqui que você já utilizou, beleza? Ou então algumas recomendações, mas note que aqui embaixo tem Buscar, certo? Tem a caixinha de escrever a mensagem, só que se você apertar em GIF aqui embaixo tem Buscar, beleza? Tem a caixinha em cima, envio anônimo e aqui embaixo tem Buscar, aí aqui você pode digitar qualquer coisa que ele vai buscar, por exemplo, Bob, já aparecem algumas opções de Bob e agora você botar Esponja para continuar, já aparece aqui o Bob Esponja, certo? Se eu botar, por exemplo, Naruto, ele vai pesquisar também, eu posso colocar um personagem também, ó, Itachi, aí vai aparecer algumas opções, beleza? Aí se você quiser, é só apertar em qualquer um que ele já envia, só que se você segurar sobre qualquer um e deslizar para cima, aí aparece a seguinte opção, ó, adicionar os GIFs. Quando você aperta aqui, aí pronto, quando eu voltar, vou voltar aqui, ó, ele já aparece aqui na minha lista de GIFs, beleza?